Amigos da Rede Amparo, é com muita alegria que hoje, sexta-feira, estamos fechando então a nossa quinta semana da campanha Rede Amparo Responde. Você, pessoa com o parco, Parkinson pergunta e nós respondemos. E a pergunta de hoje nos foi enviada por uma amiga da Rede Amparo que pergunta sobre o travamento matutino, o travamento durante o período da manhã do seu marido, que tem Parkinson. Bom, esse travamento matutino, esse travamento no início da manhã, o que a gente chama desse período off durante o período da manhã, ele é um sintoma comum da doença de Parkinson que acredita, que acreditava-se, estar relacionado às fases mais avançadas da doença, ao tempo prolongado do uso da medicação, quando você começa a ter então as flutuações motoras. Entretanto, este ano foi publicado um artigo realizado na China, feito com pessoas com Parkinson, que residem na China. E esse estudo, ele é importante porque ele incluiu quase mil pacientes de 55 centros diferentes, centros especializados em distúrbios movimentos na China, ou seja, ele permite uma visão bem ampla, não só por causa do número de pacientes, mas também pelo número de centros envolvidos. E ele mostrou que quase 50% das pessoas com Parkinson, 49,2% das pessoas com Parkinson, experimentam algum tipo de travamento nesse início da manhã. Ou eles podem ter diferentes durações, então alguns duram menos tempo e alguns duram mais tempo com o marido dessa amiga da rede Amparo, onde esse travamento dura quase até o horário do almoço, certo? E é claro que isso atrapalha muito a rotina, porque ele perde toda manhã com muita dificuldade de movimento. Esse estudo também mostrou que esse travamento diurno, esse travamento matutino, ele está associado à duração da doença, então quanto mais tempo da doença, mais comum e mais grave é esse travamento, ao estágio da doença, ao estadiamento da doença. Então a gente já falou, a doença de Parkinson, ela pode ser, a progressão dela pode ser classificada em seis estágios, então conforme o estágio, conforme o estágio mais avançado, essa alteração é mais comum. Em pessoas que têm, notem, a gente já falou da importância do sono, em pessoas que têm pior qualidade do sono, ou que dormem pior, que têm mais insônia, menos horas de sono, mais distúrbios de sono, elas também são mais sujeitas a experimentarem esse tipo de travamento do início da manhã. E também as pessoas que tomam altas doses ou doses mais elevadas de levotopa, de reposição da topamina, tá certo? Bom, e mais importante, essas pessoas que têm, quanto maior essa alteração, quanto maior essa experiência de travamento aí no período da manhã, pior a qualidade de vida e pior a independência nas atividades de vida diária. Então, de fato, é uma alteração não só frequente, como é uma alteração que afeta muito a rotina e a qualidade de vida das pessoas com Parkinson. Então, para comparteir esse travamento, nós temos duas medidas importantes. A primeira é conversar com o seu médico, é levar esse problema para o seu médico e conversar sobre algum ajuste de medicação que poderia melhorar esse travamento aí no período da manhã. Então, a primeira medida é conversar com o seu médico para ver se é possível fazer algum ajuste na medicação. E a segunda medida no qual nós vamos ajudá-lo é tentar organizar melhor a sua rotina, organizar melhor a sua rotina durante o dia para que isso tenha menos impacto, para que esses episódios de travamento, não só durante a manhã, mas eles podem aparecer também em outros horários do dia, comprometam menos a sua rotina, atrapalhem menos a sua rotina. Então, fique atento que ainda hoje nós vamos disponibilizar para vocês uma palestra de uma terapeuta ocupacional que vai dar dicas importantes para que você consiga organizar melhor a sua rotina, para que você tenha uma melhor qualidade de vida e consiga conviver melhor com a doença de Parkinson. Então, a quarta, um ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira, quando nós continuamos a nossa campanha Rede Amparo Responde.